Em novembro de 2021, JP Morgan disse, se a Ripple vencer o processo da SEC, o XRP está pronto para uma adoção significativa. Bom, cá estamos nós em dezembro de 2022 e o que falta para a Ripple ou a SEC vencerem, para esse caso terminar? Todas as informações atualizando o meu último vídeo logo após a vinheta, eu te encontro já já. Bom, família, agora sim, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui na Liga Cripto. Se você não é inscrito, se inscreva agora, porque aqui é conteúdo importante, relevante todo dia. Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo e vamos para um vídeo gravado direto, sem cortes. Então preste atenção, porque a gente já entra logo nesse famoso caso XRP SEC, Ripple SEC. Então, pegando aqui uma das minhas abas, eu fiz um resuminho para vocês em relação a como anda esse caso a partir da minha última atualização. Então, como eu falo logo no início do vídeo, começa ele lá em dezembro de 2020. Desde então, eu já devo ter feito, sei lá, uns 4, 5 vídeos, não para falar da Ripple especificamente, mas desse caso, fora lives, né? E no meu último vídeo, eu comentei que a Ripple teve uma vitória importante, que foi o fato deles garantirem ali pelo tribunal, o tribunal obrigou, né? A corte, que a SEC entregasse os e-mails do Riman, uma troca de e-mails que teve então entre o chefe da SEC na época e a empresa Ripple. Então, a gente parou aí nesse último ponto. Desde então, aconteceram alguns fatos importantes e eu vou passar aqui por eles. Então, há um mês atrás, Ripple confirma que receberam todas as trocas de e-mails. A gente vem aqui para essa matéria. Well worth the fight. Então, o pessoal da Ripple afirmando que valeu a pena essa batalha, valeu a pena ter em mãos essa troca de documentos. E a gente vai voltar a essa troca na defesa final da Ripple, que foi postada agora, dia 2 de dezembro. Mas, até lá, aconteceram outras coisas bem significativas. Dia 16 de novembro, ou seja, algum tempo atrás, o tribunal garantiu a permissão para um amicus curiae submission. Enfim, esse termo amicus, ele vem do latim, significa amigo. E é uma coisa que, antigamente, basicamente nos tribunais, era uma permissão que era dada para pessoas que não estavam dentro do caso, mas que poderiam ter algum tipo de interferência ali nas suas vidas. E por mais que eles não fossem A contra B, eles não estivessem ali sendo acusados ou se defendendo, eles eram parte interessada, então eles eram escutados à parte, o juiz escutava à parte, para que, de repente, eles apresentassem algo novo, tá? Isso é que é muito importante. Esse recurso, ele não é dado para que as pessoas apresentem ou digam o que já vem sendo falado ao longo do processo, e sim para que apresentem coisas novas relevantes. Então, a corte recebeu cerca de 10, eu já vi de 10 a 16, mas eu botei aqui, cerca de 10 documentos, 10 arquivos desses amicus, dentre eles, 10 empresas Blockchain Association e também da Coinbase. Além disso, a de John Deaton, que é um advogado que acompanha o caso e representa aí mais ou menos uns 75 mil holders de XRP que também estão interessados nessa resolução. Então, o que eu posso destacar desse processo de documentos entregues, e aí não da Ripple nem da SEC, mas de pessoas interessadas, e todos eles foram pró-Ripple. Então, de maneira geral, eu posso destacar que a gente, ou melhor, a corte, ela conseguiu visualizar que não necessariamente você tem que ter o token para a subida de preço, ou com uma expectativa de subida de preço. Por mais que já se utilizava isso na discussão, nessa defesa da Ripple, você tem um caso real, concreto, de empresas que têm funcionários, por isso que eu boto aqui, propósitos diferentes, apesar de atuarem ali numa área de bancos, enfim, de transações monetárias, elas entraram em defesa da Ripple porque utilizam a sua tecnologia e não porque tinham uma expectativa de promessa ou uma expectativa, algo acordado de que o preço iria subir. Então, esse é o primeiro ponto, e os juízes adoram isso. Justificativas, não técnicas, mas da vida real, que trazem, de fato, um propósito para aquele token, não são palavras minhas, são dos advogados que eu acompanho lá fora para trazer a atualização dos casos para vocês. Então, como segundo ponto de destaque, a gente tem o ponto aqui do Amicus, do Amicus, ou do documento do Deaton com esses 75 mil holders. E aí, o ponto de atenção aqui é que a SEC precisava provar um tempo atrás, na verdade, ela vem tentando provar, o mesmo ponto acima, que é essa questão da expectativa de promessa, que as pessoas compraram achando que o preço ia subir ou como se a Ripple tivesse prometido algo nesse sentido. Então, para provar alguma ilegalidade por parte da Ripple, eles contrataram um especialista de mercado, que foi apresentado um documento para a SEC, não, desculpa, para os tribunais, no caso, para comprovar essa tese. E essa tese, enfim, por XYZ, ou meios que esse especialista utiliza, ela vem ali afirmando que, de fato, houve algo ilegal, enfim, ele conseguiu perceber no mercado que haviam feito coisas ou, pelo menos, prometido alguma coisa no caso do token subir de preço. E lembrando que a SEC, ela vem com esse argumento porque, em tese, ela vem para proteger os investidores. Logo, se tivesse acontecendo alguma coisa de falcatrou ali no mercado realmente e que os investidores foram prejudicados, é importante você ter um órgão de defesa para essas pessoas. Então, a lógica é mais ou menos essa. Só que, após a defesa do John Deaton, dessa apresentação dessa carta, junto com os holders, o especialista foi confrontado por conta de vários argumentos que eles apresentam nessa carta. E esse especialista, ele anda para trás na sua conclusão. Ele volta atrás e fala, opa, talvez não seja bem assim. Então, ele diz, talvez eu precise fazer, trazer uma outra conclusão e, para isso, eu preciso estudar mais para ter esse algo conclusivo. Então, nitidamente, andou para trás. Acho que não estava muito certo, até porque eu não vejo nenhuma correlação de falcatrou necessariamente com a queda do preço da XRP, não necessariamente com a ação de algum ex-integrante da cúpula. Então, isso não é o que está sendo discutido aqui. Então, esse especialista anda para trás na sua conclusão. Eu trouxe aqui algumas fontes que eu vou postar também lá na nossa comunidade dos membros aqui no YouTube. Se você não é membro, cogite, tá? A gente está com o plano todo reformulado, com muita novidade, vídeos exclusivos. E a gente traz essas mamatinhas de post para que você também possa melhorar ainda mais o seu Dior, tá? Dando continuidade aqui, eu falei da Coinbase, que ela também apresentou ali uma Amicus Brief, ou seja, uma carta de defesa em nome da Ripple, tá bem bacana, apesar de eles terem desde listado o token. Então, o diretor jurídico da Coinbase, Paul Greenwald, disse em uma série de tweets em 31 de outubro que a Bolsa havia pedido permissão ao juiz-presidente para arquivar um Amicus Brief, dizendo que o caso era uma definição de manual de quão crítico aviso justo é. O aviso justo é o que eu comentei em vídeos passados em relação ao Fair Notice, tá? Na forma ali de início de comercialização do token, basicamente a SEC vê irregularidades e o que a Ripple fala é que simplesmente não havia legislação sobre isso, tá? Porque pouco se discutia, ainda mais em termos de regulamentação sobre o mercado de criptomoedas. então ele fala de outro ponto aqui que nem foi abordado nesse vídeo, que eu já falei em vídeos passados e que já foi uma vitória parcial da Ripple. Fora isso, eles também trazem alguns ataques no caso da SEC, que ele fala, ele acrescentou que uma proteção fundamental sobre a Constituição dos Estados Unidos é que as autoridades não podem condenar a conduta como uma violação de lei sem fornecer um aviso justo de que a conduta é ilegal, tá? Então o Fair Notice é basicamente em cima disso. Nesse momento do caso nem está sendo muito tratado isso, mas é legal quando vem uma exchange ainda mais regulamentada nos Estados Unidos e traz palavras fortes e que no caso aqui são pró-Ripple. Depois eles trazem ali mais alguns pontos falando meio que mal da conduta da SEC, mas eu não vou entrar muito a fundo. Então a gente pode ver que no curto espaço de tempo aí que a gente não teve alguma atualização, muitas coisas aconteceram e foram também mais uma vez pró-Ripple, tá? E para fechar, dia 2 de dezembro o advogado responsável pela Ripple, Stuart Alderotti, postou no Twitter que a empresa apresentou sua última defesa. Então ele diz aqui essa é a nossa apresentação final onde pedimos ao tribunal que conceda a sentença a nosso favor. Depois de longos dois anos, lembrando que a gente vai fazer aniversário de caso, a Ripple está orgulhosa da defesa que montamos em nome de toda a indústria criptográfica. Sempre jogamos no direito com a curte. Não posso dizer o mesmo do nosso adversário. E aí, você encontra aqui no Twitter, no próprio Twitter dele, a carta de defesa, essa última defesa da Ripple, são algumas páginas, acho que são cento e poucas páginas, duzentos e poucas páginas, mas eu destaquei aqui um dos pontos que eu achei mais legal, uma das frases mais impactantes e trouxe no Google o tradutor para que a gente acompanhe e tenha emoção juntos. Então, de acordo, essa defesa foi construída também embasada agora nos e-mails que eles têm em posse do RIMAN, ou seja, da troca de e-mails que a SEC teve com a Ripple lá atrás. E, embasado nessas respostas, eles trazem aí que a SEC admite que os detentores de XRP não tinham direito de receber nada da Ripple e que a Ripple não tinha obrigação de fazer nada por eles. Ou seja, não existe ali uma relação prejudicial no mercado em que a SEC tenha que intervir porque algo ruim foi feito em nome de proteção dos investidores, sendo que 75 mil deles entram em apelo junto com John Deaton para lutar pelos seus interesses, já que a SEC não está os representando tão bem, diria eu. bom família, esse foi o resumão das últimas atualizações da Ripple, então dia 2 de dezembro do caso Ripple SEC, dia 2 de dezembro entrou essa última resposta, a gente não tem ainda uma projeção ou um deadline para essa resposta do juiz, só que a expectativa é que, pelo menos a minha, é que isso não vá passar mais um ano, tá? a gente chega num processo bem decisivo do caso, eu gosto de pensar desse caso como uma panela de pressão, apesar da gente não ter ali um timer certinho de quando essa panela vai, você tem que abrir, né, ou pelo menos esvaziar a pressão dela, ou seja, o cozimento está pronto, a gente passa ali tanto tempo com essa pressão ligada, né, sem que a gente tenha uma resolução que cada vez mais fica difícil que a gente alongue ainda mais esse caso, ainda mais com todas essas provas já apresentadas e eu fico cada vez mais confiante, digamos assim, numa resolução favorável a Ripple. Então, esse vídeo não é um conselho financeiro, eu já digo, eu já venho acompanhando o caso do Tolkien há algum tempo, eu detenho algumas moedas de Ripple no meu portfólio, mas, mais uma vez, não é um conselho financeiro, é apenas uma atualização porque eu sei que muita gente acompanha o caso da Ripple aqui pela Liga Cripto, fico grato pelos comentários, pelos elogios e espero mais uma vez que vocês curtam esse conteúdo. Então, se curtiram, deixe aquele like, deixe aquele joinha, a gente aqui da Liga é sempre muito grato. E lembrando, últimas palavras também, também nós temos inúmeros benefícios aqui na descrição dos nossos vídeos, todos os vídeos, você tem o link tri da Liga Cripto com vários benefícios, é spot trading taxa zero lá na Bybit, você tem também apostas descentralizadas na sportsbet.io, então, confere lá que você pode achar algo bem interessante para ti, tá bom? Grande beijo, família, grande abraço, fico por aqui, deixem nos comentários sugestões se vocês curtiram desse vídeo e se querem mais atualizações desse caso que eu espero que acabe em breve. Beijão, família, e até a próxima. Fui! Fui!